Sim, grande rei. Oh yeah, meus amigos do RMH. Ah, estamos aqui para mais uma grande batalha. E aí, Paulinho? Hello, Satan's people, Carlão e águas de salsicha. Temos só para rimar com o Carlão. Hoje nós estamos aqui dando, graças a Deus, temos de volta o nosso irmão, parceiro, brother. Mário Abud, meu querido irmão. Incomensurável irmão de outras encarnações. E essa inclusa, graças a Deus, de novo. Eu precisava, o senhor não tinha feito esse quadro, né? O Fight entre Alvos. Você falou para mim quando você ia criar o programa. Ah, então. Aí me deu um negócio, falei, Marião vai fazer com a gente. Eu nunca fiz. Mas foi o Carlão que criou esse programa? Foi o Carlão, eu sou testemunha. É mesmo? Tem outro lugar aí que faz, que fala que foram eles que criaram. Não, eu sou testemunha, foi ele. Grande, grande. Essa batalha é demais. É muito boa. Obrigado por estar aqui, viu? Eu queria dar um abraço para todos os ouvintes do programa, né? Quem está assistindo. O pessoal também que foi no Sweden. Pessoal legal, Mariano. Gostou do Sweden, Mariano? Pra cacete, meu. Puta experiência única de vida. A vocês aí do grupo, um grande abraço. O Carlão estava falando, o Mariano estava falando em An Passant, nós fizemos um almoço agora há pouco. E ele estava embevecido com a galera novinha cantando Blue Oyster Coats. Os suecos cantando, eu fiquei feliz, cara, porque eu adoro. É uma banda linda. Uma banda de 70, anos 70, os caras cantando tudo, velho. É lindo, cara. Não é legal? Igualzinho aqui, velho. Ah, igual. Igualzinho aqui. A Suécia é um lugar que tem naquela água, né, Mariano? Ah, pelo amor de Deus. É um dos poucos festivais ainda ao lado de outros grandes festivais que se mantém, né? E esse ano, pro ano que vem, 2024, agora em agosto, eu lanço o pacote pra 2024. Você vai poder dividir em 10 vezes. Maravilha. Primeira semana de agosto já estou lançando. Vou fazer aqui a propaganda pra vocês. E quem quiser ir, pô, dá um toque. Basta querer, né? Basta querer. Agora, aquela coisa. Ô, mano, quanto custa pra ir nessa balada aí? Eu passo o preço pra vocês. Vocês, o dólar deu uma baixadinha. Dá pra você ir. Dá pra aproveitar. Basta querer. Basta querer. Que nem o Flávio Antônio. Carlos, basta querer. Ô, Calão, antes da gente conversar, eu queria agradecer. Eu não abri ainda, não sei quem é. Você me falou. A Ale, ela bate, pô. Olha aí. Olha, na boa, nem sei o que é. Mas, de adiante, irmão, eu quero agradecer o Ale. E, inclusive, dar um toque pra ele, que ele me deixou profundamente emocionado com o post que ele colocou no nosso grupo VIP lá do RMH no Facebook. Que ele botou um videozinho dele com a mãezinha dele. A mãe dando maior força pra gente, pra ele também. Fala aí, mãe. Mãe. E aí, aniversário? Obrigado, viu, mãe? Obrigado. Obrigado. Meu, na boa, palavra de quem perdeu a mãe há 15, 20 dias atrás. Aproveitem cada segundo que vocês puderem com seus entes, queridos. Porque depois que forem embora, você vai doer de saudade. Não de, ah, pô, podia ter feito, podia ter falado. Não é? Então, eu vou abrir agora, bicholê. Bicholê, obrigado. Será que é um chapéu? Não é, né? Não, não é. Um cachecol. Eu já ganhei o meu também. Seria o seu? Nossa, agora eu... Puta que ó, marido. Se liga, ó. Linda, hein? Puta que ó, marido. Que demais, ó. Referente ao primeiro Mundial, 1992. Puta, velho. Ele que desenha, sabia? É mesmo? É ele. Ele que desenha. Porra, cara. Parabéns a ele. Sensacional. Obrigado, velho. De coração, meu, você conseguiu me deixar emocionado pela segunda vez, cara. Obrigado mesmo e valeu, cara. Quero dar esse abraço pra você numa próxima oportunidade e nossas reuniões que nós vamos fazer aí de quem nos apoia, não é não, cara? Exatamente. Nossas reuniões serão apenas pra aquela galera que nos apoia e todas as informações, as datas, os eventos serão dados pro pessoal na segunda parte do programa, o pessoal que nos apoia, tá? Aproveitando pra agradecer de verdade, aumentando cada vez mais o apoio. Valeu mesmo, cara. Isso é uma forma de reconhecimento, tá? Ninguém aqui tá implorando, nem pedindo nenhum tipo de doação. Não existe doação. Aqui é simplesmente um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz. E hoje, por exemplo, é uma quarta-feira que a gente perde praticamente o dia todo, né, Paulinho? É, a turma não sabe, né? Pensa que a lespe tá lá e tem alguém cobrindo. E a animal tá lá sozinha, sabe como é que morre. Eu não tô aqui. Todo mundo, Carlão, quarta-feira eu passo aí. Eu falo, puta velho, não vou tá. Pergunta o dia todo, né, Paulinho? Ah, tá bom, então eu vou outro dia. Então é que vocês falaram que a gente perde o dia todo. Mas vamos aí. Primeiramente, vamos começar a batalha de álbuns, que eu escolhi aqui. Nenhum dos dois sabe nada. Eu tentei perguntar a batalha. É. Criador. É, eu batalho. Entendeu? Próximo. Vamos lá, Marial. Nós temos dez batalhas. Nós vamos fazer. Eu assisto os torcões, eu não sei que ia responder. É foda, né? Não, tem uma hora, porque ele, deixa eu só contar, a gente não, de novo, não faz pauta. Ele não quis mostrar. Ele faz a pauta na cabeça desse, na cabeça de Rossauro, desse cara aqui. Que é aquele que fica, fã, o macaquinho, o batem, hein? Tá uma pacaquinha quando ele vê artista, né? É, e nessa daí, ele faz pra ferrar nós dois. E a minha memória, Paulinho, já não é mais, né? Meia meia, cara. O HD, quando você fala que tá cheio, tá um pouquinho mais. Então, a gente vai ver qual é a situação que o Carlão vai nos for. E ele tem uma memória de elefante que tá impressionando. Então, e eu vou deixar aqui, tem umas coisas muito legais. Vamos lá. E outras, assim, que é que você vai ficar, aquela batalha entre dois álbuns da mesma banda. Então, vamos começar. Vamos começar com duas bandas inglesas, com dois discos da mesma época. Marião, de um lado, Motorhead, Overkill. Do outro, Judas Priest, Hellbent, For Leather. Puta que pariu, velho. Com todo respeito ao Motorhead, mas, meu, Judas é Judas. Vou com Judas, fácil. Judas, fácil. Hellbent, Hellbent, For Leather. Judas é o... Overkill. Overkill, pensa bem, pensa bem. Que são dois álbuns do mesmo lado. Maravilhosa, eu adoro, mas, desculpa. Esse do Judas. E esse do Judas, inclusive, tem um lugar que saiu com o nome de... É... Killin' Machine. Exatamente. E é o Hellbent, For Leather. Ou Killin' Machine, mas eu usei Hellbent, For Leather. O que é pra nós foi que saiu aqui, né? Então, o que você escolhe? Eu já cantei, cara. Judas. E você, você olha que motor, né? Não, cara. Eu gosto pra caralho do Hellbent, For Leather. É a época do Judas que eu me... Que eu acho que eu mais comecei a me identificar, graças ao S-Fessel. Aquela abertura que sai todo mundo correndo e começa a tocar a música. Hellbent, Hellbent, For Leather. Eu venho aqui já desde o... Sim, mas é aquela coisa. Nós temos uma diferença de 10 anos. O disco menos legal do Judas é o Rock'n'Rollah, pra mim, que já é um disco que o Mark falava mesmo, vocês caram com o Sifo, né? Que tem a capa da Coca-Cola, né? É, Rock'n'Rollah. Então, o Overkill do Motorhead é aquele algo que... É uma trinca, né? Que vem com Avis Suspates, Bomber e Overkill. Essa trinca que gerou o No Sleep to Hummer Smith, lembra desse álbum? Lembro, lógico. Um dos álbuns ao vivo mais icônicos da história. Cara, é muito difícil. É muito difícil assim. Mas se eu tivesse que ouvir agora, botar pra ouvir, eu botaria o Judas. Eu botaria o Judas, por causa do... Acho que aquele som entra pra mim, porque de todos os discos do Motorhead, essa trinca que é necessária, o que eu mais gosto é o Iron Fist. E o Iron Fist vem depois, né? O Iron Fist, pra mim, tem a melhor música do Motorhead, que é Iron Fist. E o Avis Suspates tem The Chase Is Better Than The Catch. Essa música eu adoro. Não, e depois tem outra, né, velho? A dupla de guitarrista, na época, os dois, o KK e o Glenn, tá... Estão, velho, demais. Voando, né? Voando, voando. Judas Prisky vai substituir o Ozzy no festival Power Trip, que vai acontecer agora em outubro, na Califórnia. Obviamente, o Ozzy não tinha mínima condição. Quem viu os últimos vídeos dele, as entrevistas, ele não tá conseguindo andar. Ele não tá conseguindo andar. É uma pena. Mas eu achei estranho. Mas ainda acho que, quem sabe, né? 2024, né? 2024, uma fisioterapia, alguma coisa que faça o Ozzy... Mesmo que ele fique sentado naquela cadeira da... Drone, no Spic, fazendo o show, seria bem legal. Ele poderia usar e trazer de volta Jake Lee, Zach Wilde, Brad Gillis... É uma festa. Me acha legal, hein, bicho? Botar todo mundo lá. Eu tenho que ser empresário, viu, Marião? É, eu acho que você pode. Essas ideias que eu tenho, eu vou falar pra você... Ah, a Sharon não ia ficar... 7-20, né, cara? Você já vai conseguir... Já manda o 7-20 pronto. Lindo, mas caro pra caralho. Começar o show com o Team Medicin. Já pensou aqui do caralho? Aí, meu, você tá louco. Nossa, você não imaginou, bicho. Você lota qualquer estádio do mundo. Nossa, aí ia ser bem legal. Seria uma coisa bacana. Então, deu o Judas Priest aqui. Primeiro. Agora, vamos lá, Marião. Deixa eu pegar aqui uma que o senhor gosta pra caramba. Pô, Judas... De um lado... Não, eu acho que eu vou nesse aqui. É, esse aqui. De um lado, o Uriah Heap, Rage in Silence. Veio na cabeça? Na mesma época. Do outro lado, Macaulay Schenker Group, Save Yourself. Puta caramba, pariu, bicho. Aí é foda. Vai se fuder, pô. Ó, eu vou fazer uma analogia que o Rodriguinho me ensinou. O caralho tá com um revólver na cabeça, eu tenho que escolher. E aí não vai ser pro escanteio. Empatou. Foi pro lateral. Lateral. Cartão amarelo. No lateral. Não, cartão amarelo também empatou. Empatou tudo. Empatou cartão amarelo, escanteio. Pra quem não sabe, ele tá falando de uma coisa que não existe mais chamada o torneio e o início. Era. Que era definido. Era, jogava curtinho. 15 minutos. 15 minutos. De cada... 15 minutos direto. 7 e meia, 7 e meia. Era legal pra caralho. E, meu, quem se toma mais a gol, quem tem mais escanteio, quem tem mais lateral. Se empatar, né? Os critérios de empate eram esses. Então vai ser no lateral, tá? Puta que barata. Pior que você vai chegar em casa igual o Rio, que você não escolheu. Eu vou com o Schenker. Macaulay Schenker. Save Yourself. É. Segundo álbum com Macaulay cantando. Muita gente chamava Michael Schenker, mas muita gente falava Macaulay Schenker Group. Uma das grandes sacadas do Michael Schenker Group. Classe, elegância e categoria. Puta que cara do bem, meu, que é o Macaulay. Puta que... E eu achei mortal, assim como o Emerson Laken Powell continuou usando o P, o Macaulay Schenker também é uma sacada. Porque o logotipo da banda não mudou. Não mudou, é a puta ideia. Eu também vou de Macaulay Schenker. Vai também Macaulay. É difícil. Cara, Raging Silence, pra mim, é um dos discos mais legais. É maravilhoso. É a entrada do Berne Shaw. Mas se você tivesse falado do Return of the Fantasy, eu ia ficar chacoalhado. Mas aí teria que pegar lá atrás. Então terceiro não é. E outra coisa, são dois discos, né? Onde que ambas as bandas se adaptaram à realidade do mercado. Se você falar pra mim, depois do Abominog, do Equator, o Raging Silence é um dos discos mais hard rock do R&B. E eu gosto mais dele também. Também gosto pra caralho. Eu gosto de um puta disco. O Berne Shaw é um vocalista, né? O canadense canta pra caralho. E por coincidência, ele entrou no Grand Prix no lugar do Macaulay, né? Quando o Macaulay sai. Exatamente. É o Grand Prix, é. Os dois estão brigando aqui. E aí você pega o disco do Macaulay, que pra mim tem uma das melhores músicas do Robin Macaulay, dessa época. E uma banda que ficou totalmente americana naquela época. Sim. Eles no visual, eles tocavam na MTV. Os clipes, as mulherada, né? Solta Anytime aqui. Puta que... Até hoje ele canta. O Shanker. Então, cara, é uma coisa que... Até hoje ele... É difícil. É difícil pra caramba. Duro. A hip é banda do meu coração também, cara. É, também gosto. Puta que pariu, cara. O que que você vai? Cara, eu vou de Raya Hip, Rage in Silence. Justo, merece, cara. Hoje não deu match. Essa não deu match. Mas essa merecia. Mas eu vou de Raya Hip, Rage in Silence. Você disse que é do caralho. Escolhe qual que é uma do Rage in Silence aí, Michel, e solta aqui. Então já fizemos duas, né? Duas. Vamos lá, tem mais duas. Ah, peraí. Então o sol tomou também no Mokal, Michel. Não. Eu já peguei, ele tá? Já? Ah, ele tá. Ele já tá devolvido, tem razão. Sorry. De um lado, Marião. Primeiro álbum do Connie Hatch. Puta que pariu. Contra a Triumph, Never Surrender. Ah, não. Aí, fute. Não, não, não. Aí não dá. Aí não dá. Pô, nós tivemos um privilégio de assistir no Sweden o Connie Hatch. Porra, cara. Nós chegamos cedinho lá, cara. Foi o primeiro show, né? Primeiro show, meio dia. Cara, isso é uma sacanagem do Sweden. Eles põem cada puta banda no começo maravilhoso. Mas não é sacanagem. É bom porque não tem tanta gente. Não, é sacanagem entre aspas, né? É sacanagem das bandas, né? É, que, meu. É ótimo. Nós assistimos o Connie Hatch perto. Pô, tá aqui, eu, você e a Nádia. Nós choramos, cara. Olha, ó. Monkey Bars. Solta aqui, ó. Monkey Bars. Foi a última. Agora, Marião, do outro lado você tem... Never Surrender. Solta aqui, Michel. Vai, escolhe. Primeiro álbum do Connie Hatch. Contra a Triumph, Never Surrender. Eu adoro esse disco. Outra coisa. Mesma época, mesmo ano e mesma nacionalidade. Duas bandas canadenses. O que que você vai ver? Aliás, é legal que você falou que vai fazer uma canadense de bandas, cara. Vamos fazer, vamos fazer. Tem banda pra cacete. Tá muito legal. Puta, meu. Hoje eu vou falar uma, amanhã eu vou falar outra, cara. Pelo momento, se fosse antes do Sweden, eu falaria o Triumph. Mas como eu vi... Sobre violenta emoção? Sobre violenta emoção. Eu sou meio calão. Quando eu vejo as bandas que eu gosto, eu passo mal. Mel, a hora que eu vi o Carl Dixon na minha frente cantando, eu falei, não, eu não tô vendo. Porque a gente tinha as épocas dos LPs, né, cara? Sim, sim. Aí não sai nem na foto pra mim. Olha, The Forces não sai nem na foto. Ah, é bom também. Ah, comigo não. Eu fico com o Rush. Eu também. Eu fico com o Rush. Olha, tá vendo? Se tivermos uma batalha extra aqui, tá? Deu dois a um. Cara, eu adoro o Cone Hatch. Os quatro álbuns do Cone Hatch. Você completou a coleção agora, né? Gente, o Patrick da Frontiers, raríssimo. Raríssimo. Eles têm o primeiro álbum, Cone Hatch, tem o Friction e o Outer Hand. O disco que eu mais gosto do Cone Hatch é o Friction. Friction, acho que é o segundo, né? Acho que é o segundo ou terceiro. Não ia no cabeça. Mas do outro lado, tem uma história dessa música, Never Surrender, onde eu vejo aquele palco do West Fashion, aqueles três caras destruindo tudo. Aí você vê aquele Never Surrender, Mike Levine, Rick Emmett, Jill Moore. Eu falo, puta que pariu, cara. Então eu não vou dar match, cara. Eu vou de Triumph, Never Surrender. Tá perdoado, tá perdoado. Triumph é uma puta banda. É, então. Eu acho que o Hatch é uma banda subestimada pela história. É verdade, é uma puta banda legal. Ah, é a mesma coisa que nós falamos no programa passado do Aprewine. É, exatamente. Eu estou buscando algumas bandas que a gente não tem falado no programa para poder dar esse ênfase para vocês e abrir a cabeça para vocês. Então, vai atrás do Cone Hatch. Cone Hatch só tem o animal, os três primeiros álbuns, excepto o quatro, de Rock Candy, tá bom? Agora, eu queria dar um toque aqui, Marião, sobre o show do Dani Vaughn. Porra! O primeiro dia sold out. Pô, mas não vai ter chance de ver de novo? Vai, vai ter chance de ver de novo com seis músicas diferentes. no outro dia. Dia 20 de agosto, Dani Vaughn, vendas, corram! Vai acabar! Depois não fala, poxa, eu marquei e não consegui. Você marcou por quê? Você ficou vendo novela, você ficou vendo Netflix, você ficou lavando louça, que você ficou fazendo o quê? Então, meu velho, dia 20 de agosto, olha aqui o cartaz aqui, do dia que está sold out e do próximo dia, dia 20 de agosto, também no Legends. Dani Vaughn, a voz do Taiketo. Imperdível! Dom Camise na íntegra. Não fique fora, será maravilhoso. Além do que, o pessoal que nos apoia vai ser agraciado com o sorteio de dois pares. Vamos falar, abençoado. É, abençoado. Por dois pares de ingresso para esse domingo, dia 20 de agosto, tá? Nós vamos fazer, Paulinho, no final do mês o sorteio para quem? Para os dois pares de ingresso, tá bom? Nossa, é uma chance de ver ele no... No Mork, né? No Mork. Está cantando pouco, né? Puta que, com o Joy Orquestra, meu Deus do céu. Cantou Bad Company? Ele cantou Bad Company, Bad Company. Nossa. Eu chorei, cara. Ele está cantando, voando. Não percam, cara. É imperdível. Porque esse cara está cantando, puta. Parece que ele ficou cabelo branco, ficou melhor. É, ficou cabelo branco. É, meu. Os vinhos bons são aqueles que envelhecem. Ele envelheceu bem. Agora, vou pegar um pouquinho mais pesado aqui. Com duas bandas que fizeram discos na mesma época também. Duas puta porrada. E duas bandas que criaram um exemplo de heavy metal no início dos anos 90. Dois puta álbum. Do um lado, Fight, War of Worlds. Do outro, Pantera, Vulgar Display of Power. Eu vai ser fácil. Porque eu assisti o Fight no falecido. Solta aqui, Michel. Só para o melhor. Nail to the God. Lá no Olympia. E aí? Puta. Ah, eu vou ficar com o Rob Carlson. É, eu também. Não precisa nem falar. Cara, difícil, hein? A gente chama a voz de flit no Black Jack. Ah, o flit. Flit, né? Uma bomba de flit. Caralho, tem dois puta discos. E esse disco do Fight, muita gente achou que deixou passar, né? Deixou, é engraçado isso, cara. Esse disco tem Mail to the Gun. Pesado, né? Tem Reality, A New Beginning. Você sabe por quê? Porque nessa aí o Ralford começou a usar bermuda, a gutinha, aquele visual meio grande, meio assim. E os negros falaram, para tomar no cunho. E ele fica cantando o Paca, cara. Ele fez o disco do Fight, esse álbum, ele é muito legal. O segundo álbum do Fight, que é o Small Deadly Face, já não é tão nessa praia. Você sabe quem tocava nessa banda do Fight? Na bateria? Scott Travis. Scott Travis. Sabe quem era o guitarrista? Russ Parrish. Quem que é o Russ Parrish? O Satchel, do Steel Panther. Puta, que barato, hein, meu? É, ele saiu de lá, fez o R&B's com o... Interessante isso aí. Com o baixista do Dokken, o Jeff Pillson. Depois ele foi para o Metal Shop e depois o Steel Panther. Cara, é muito difícil, cara. Porque o Pantera, na minha concepção, o Pantera tem duas obras-primas. Com a Cowboys for Hell e o Vulgar Display of Power. Depois virou muito porrada, os caras se perderam. Mas nessa comparação... Eu vou de Fight. Ah, então. Deu match de novo. Deu match. Do escuta disco e do Fight. Esse disco tem ainda o CD do Fight? Tem na loja. Tem lá na loja. Você não tem? Não, eu tenho. Eu tô querendo saber porque o cara aqui não tem. Vou comprar. Então é isso. Queria mandar um abraço para a galera de Varginha, meus amigos da Combate Web Radio. Grande rádio. Estamos encerrando a parte do pessoal que não nos apoia. E vamos entrar agora na parte do Completa. Manda um abraço. Pessoal que não conhece, combatewebradio.com. Tem que conhecer. Você vai ouvir as melhores músicas em todas as vertentes do Hard Rock, do Heavy Metal, do Prog, do Trash, do Sounder, de tudo. Grande abraço, André. Grande abraço, Roberto. E agora a gente se vê semana que vem. E vamos continuar o programa para a galera que nos apoia. Galera, para você que não nos apoia ainda, um bom final de semana. A gente vai seguir aqui o nosso fight entre almas. Para agora, para o pessoal que nos prestigia. Abração. Até semana. E agora, vamos lá.